E aí, família, mano, beleza? O Kako Nadez vendo mais um vídeo pra vocês, família, mais um vídeo da série Monotype, cara, novamente agradecendo a todo mundo que tá acompanhando a série, tá muito massa, cara, eu tô gostando muito de gravar. E antes de começar o vídeo, né, eu queria já pra você deixar o like aí, cara, 35 likes de novo, né, cara, sempre essa meta que eu peço. E se você, cara, que não é inscrito no canal, por favor, ajuda a nós se inscrevendo aí, mano, rapidinho, você só desce aí, cara, clica em inscrever-se, né. Vamos tentar bater 5 mil inscritos aí até o final do ano, cara, aquilo que nós conseguimos, né, ou mais, né, cara, mas eu vou botar essa metazinha até o final do ano, né, porque, enfim, é isso, né, cara. Então vamos lá, né, família, antes de eu gravar o vídeo, né, um dia, ontem, né, no caso, eu dei uma farmada, eu consegui 200 dólares aqui, né, 200 docentes dólares, e consegui também dar uma upada pro meu level, um upada no level do nosso Pokémon, né. O Slombro e o Politoide, eu botei level 20, o Impolion não upei, né, que já tava 22, e o Kingdra e o Pelito deu uma upadinha leve, né, porque eles são mais complicados de upar pelo ponto de habilidades deles. O Kingdra, eu acho que é só liberar o Dragão Meteor, que eu acho que eu fico melhor, né, porque quando eu liberei o Hidropamp, eu upei bem mais rápido, então quando eu upar o Dragão Meteor, né, pegar 112, eu acho que eu vou upar mais rápido. Já o Pelito é porque o conjunto de habilidades meio complicado mesmo de up, né, porque eu preciso de alguns TMs depois, mas por hora, né, não vamos pensar nisso, né. Família, cara, e eu, né, eu fui aqui no Agostinho, né, ver algumas coisas e tal, e eu vi que tem um cara vendendo 15, cara, 15, é, Waddestone, se não me engano, aqui ó, 15, cara. Eu não sei se eu gasto dinheiro agora com tudo de Waddestone, né, eu acho que eu vou comprar 3 somente, porque, é, creio que eu posso precisar mais lá no futuro, ok, então tá aí, eu comprei 3 Waddestones, ok. É, e outra, cara, tem um cara lá em, onde eu tava agora, em Singa, que ele tá vendendo um Shine Slowbro, mano, talvez eu compre, eu não sei, é, ele é 300, é, é, no caso, 30k, né, talvez eu junte pra comprar ele, né, mano, porque, você é louco, tem um Shine já no nosso time, já é de grande ajuda, então vamos lá, né, cara, começar o vídeo. De bem dizer o vídeo de hoje, família, vai ser bem simples, é, nós vamos tentar colocar aí um Vaporeon no nosso time, exatamente isso, né, muita gente deu dica de vários pokémons, só que ninguém lembrou do Vaporeon, cara, das Evolutions, né, então eu vou tentar capturando um Eevee aqui mesmo em Singa, é, eu vou tá capturando outros pokémons, tá certo, com o decorrer do tempo, eu vou tá mudando meu time, mas pra fechar o time mesmo, eu vou tá colocando um Vaporeon, porque além de ser um pokémon que eu gosto bastante, cara, eu gosto muito do Eevee e das Evolutions dele, tá ligado, mas, é, ele é um pokémon de algo muito forte, né, cara, foi considerado bem forte mesmo, então vamos ver se nós vamos tá tentando conseguir, né, cara, capturar no caso, é, vamos tá matando aqui os machos mesmo, né, mano, eu acho que eu vou tá captando também pokébola nos fêmeas, só que por hora eu vou tentar só o macho aqui, vamos ver se nós temos sorte de capturar, é, creio que é bem complicado capturar Eevee, né, cara, porque enfim, né, um Eevee, né, mano, é, enfim, né, mano, comenta aí embaixo o que vocês estão achando a série, né, pokémons, né, que pode ser capturáveis aí pra formar o time, eu vou botar o Vaporeon, cara, porque, é, também é um raid, não, acho que ele tem raid, né, cara, né, o bagulho pra nós andar, porque o nosso VIP tá acabando, mano, então, eu, depois eu vou ter que farmar a VIP, né, aqui, ou lá na minha conta original, não sei, eu vou ter que dar um jeito de farmar um VIP, porque nós vamos precisar, né, cara, talvez eu farme VIP aqui nessa série, eu não sei, né, deixe nos comentários o que vocês acham melhor, né, velho, se eu farmo em, nessa série, ou farmo na minha outra conta, né, porque, é, as duas é na mesma conta, tá ligado, então, eu vou dar uma acelerada aí, né, ver se nós conseguimos capturar e até lá, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, família, capturamos aqui três IV, né, como vocês vão ter visto aí, né, quando eu capturei o primeiro, eu continuei, né, para ver se eu capturava mais algum, então, eu consegui capturar três, são dois fêmeas e um macho, vamos ver agora a nature deles aqui, é, vamos colocar aqui o primeiro, o fêmea, ele veio tímido, né, cara, hum, esse daqui é meio e meio, tá ligado, é, vamos ver o segundo, aqui é meu eslombro, velho, what the fuck, aqui o segundo vem macho, o Serious, cara, nossa, esse daqui eu acho que é o que eu vou ficar, é, o melhor, certeza, e agora vamos aqui para o terceiro, né, cara, que é um tímide, né, que é da mais speed aí, é, foi esse mesmo, foi esses três? Ah, não, é o Dossil, cara, o time já foi, tá aqui, o Dossil é neutro, só que ele é fêmea, então, o escolhido aí vai ser o Serious, né, cara, vamos botar aquele na Pokebag, botar o eslombro, vamos deixar esses dois aqui na nossa, na nossa, no nosso DP aqui, né, cara, porque, enfim, é IV, né, cara, demorei bastante, gastei muita pokebola, gastei mais de 40 ultra, né, quase umas 20 premier aí, não sei, ao menos, mas, estamos aí, né, com o nosso, é, com o nosso querido IV, né, cara, IV neutro, nossa, mano, muito bom, vamos evoluir aqui ele para a Vaporezada, meu lindo, olha o Vaporezada, que bonito, olha as habilidades, ele tem o Refresh, né, ótimo pra, pra, pra dar aquele, aquele Up, né, junto com o Politoid, né, Refresh, além de curar a vida, ele, tira efeitos, né, então, vamos testar ele aqui, cara, vamos dar uma testada nele aqui, vamos aqui na Ilha Elétrica mesmo, não tô nem vendo, cara, ó, o Send Ataque, o Adepus, vamos ver aqui os temes que ele pega, é, ele pega que uns tem bem da hora, velho, bem da horinha, ó, 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 ó esse cara, esse Vim, ó, o jump, ele pode pegar também, vamos deixar do jeito que tá, o ruim dele é que ele não tem pulo, eu acho, né, eu acho que ele não tem pulo, a Coatail e Iron Tail não é pulo, eu acho que ele não tem pulo não, velho, vamos bater nesse bicho aqui mesmo, é, vamos chegar perto do Gloom aqui, Brawl, nossa senhora, que bicho forte, vamos esperar só voltar as habilidades dele, aqui, ó, ele deixa confuso em área, velho, Nossa senhora, muito forte, mano É o AD Pulse, né, cara, que pode deixar confuso, se eu não me engano Caraca, meu filho Bicho imoral, velho Nossa, eu recomendo bastante, hein Bem forte, bem forte, família, olha isso Olha o Refresh, olha Nossa, cara, eu recomendo bastante Nossa, nosso time tá muito OP, né, cara Então é isso, vídeo Eu não sei se ficou longo, né, que eu vou cortar bastante aí Ele não tem raid, eu pensei que ele tinha raid Mas ele não tem Mas enfim, cara, o vídeo foi muito bom, né, cara Conseguimos ver o nosso Vaporeon Compramos mais algumas Wadderstone, né Temos 4 aqui ainda Eu vou dar uma farmada, né, farmada tipo Vou dar uma upada no level deles Vou ver se próximo vídeo eu chego com todos os level 20, né Esse é um pouco complicado, vai E eu vou chegar com um level maior também Olha o cara que comprou o Shines Lombra, será? Será que ele comprou? Ai não, por isso que ele tinha comprado, né Esse Shines Lombra que eu vou comprar, cara Qualquer dia desse eu compro Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né, cara Deixa o like, por favor, mano Ou namorar, por favor aí Enfim, né, cara, vamos terminar aqui o vídeo Muito obrigado a todo mundo que acompanhou E é nóis Tamo junto Falou e rã Eita tchau Tchau, tchau, tchau